Fala galera, beleza? Acabei de chegar aqui no aeroporto do Rio de Janeiro Tô indo agora pro evento que a gente foi convidado na GameXP Vou trazer tudo aí pra vocês aí, como que é o evento aí pra vocês verem, beleza? Galera, chegamos aqui na GameXP, vou tentar trazer aqui o máximo de detalhes pra vocês verem Cara, tá show de bola, a organização do evento é perfeita, cara, é muito boa O que o pessoal reclamou da última GameXP era as filas, que eram muito grandes, cara As filas até que hoje tá razoáveis, não sei se é por causa do horário Mas a gente ficou nem 20 minutos numa fila ali pra entrar na GameZone Vou filmar lá dentro e mostrar pra vocês Welcome to the Battlefield Outro Tá, estamos aqui na GameZone, só tem uns artshades aqui, ó Desligação, só um superama, bom, de tudo Tô passando aqui pra outra área de jogos, que tem shopping A boca é cheia Só um lugar lá Welcome to the Battlefield Galera, se liga só aqui atrás aqui, ó Marina de Fortin' aí Se liga lá Deixa eu ir lá Não pode, deixa eu ir lá Tá, fica atrás aqui Música Olha só, uma loja aqui é da Ria Filho, só com a camiseta do tema de videogame E olha, Fortnite, ali tem mais, olha, do Mario pra criança Vou pegar umas aqui e tudo que eu comprar eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês Música Galera, aí, ó, tá tendo um campeonato de CS agora na categoria feminina, ó E a Arena Innova, Centro de Tecnologia, vou mostrar lá dentro lá pra vocês Música 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 E aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da GameXP 2019 É... se você estiver inscrito no canal, deixa seu like aí, se inscreve no canal E o que tiver de novidade aí no mundo dos games, nós vamos trazer aí pra vocês, beleza? Falou! Música